Olha, muito claro, ciclovia serve para bicicletas trafegarem. Em Teixeira de Freitas, o que parece óbvio, não funciona bem assim, infelizmente. Ciclovia aqui é mais estacionamento do que outra coisa. É outro exemplo infeliz da combinação tão perigosa entre falta de educação e falta de fiscalização no trânsito. Grande parte dos moradores e visitantes de Teixeira de Freitas reclamam que o trânsito da cidade é desorganizado, confuso e cria um ambiente caótico para quem transita, principalmente no centro da cidade. Com a crescente quantidade de carros e motos circulando nas ruas, estacionamento e passagem de pedestres e ciclistas fica muito complicado. Alguns hábitos dos motoristas aqui de Teixeira de Freitas se tornaram tão comuns que muitas pessoas nem parecem se lembrar que são quebras de regras. Estacionar ao lado dos canteiros centrais e em locais destinados a ciclovias configuram infração grave, mas isso não significa que deixamos de ver essa cena diariamente na cidade. Na avenida Presidente de Etúlio Vargas, muitos carros ficam estacionados em cima das faixas separadas para os ciclistas, dificultando o trajeto de quem opta pela bicicleta. Atrapalha a gente passar, né? Eles colocam o carro na contramão, ali mesmo, você pode observar que tem cheio de carro na contramão ali. E aí fica ruim para a gente passar, o carro, quando a gente passa, os outros que vêm atrás, falta atropelar a gente. A fiscalização não está fiscalizando, né? E aí o que acontece, eles estacionam da maneira que eles querem. É errado isso aí. Até para passar a bicicleta aqui, ali o negócio tem que deslocar do carro e vir outro carro. É muito perigoso isso aqui, né? E outra coisa também, essa areia aqui também, atrapalha muito. Aí tem que dar um jeito, até a viatura fica ali, já observou? Pois é. O senhor passa aqui sempre? Eu estou lá com cobrança de loja, há 25 anos. Aí tem que desviar do carro ali e a ver vem aí, como está aí, aqueles carros ali, né? Aí quando eu vou, aí quando eu vou desviar de um carro ali, quando eu vou em trânsito, vem o carro para cá e vai ver qual me atropelou aqui. E o senhor já viu alguém fiscalizando, algum guardinha de trânsito? Não, não. Nunca. Estava até pensando essa semana ligar para reclamar, porque pelo menos às 7 da manhã, tem pelo menos espaço para a gente poder ir trabalhar, fazer a caminhada das 7 às 8. Agora das 4 até as 8, às 9, tem espaço para a gente. Se vocês olharem ali, não tem como, tem que ser na beirada aqui, porque ali não tem nem como passar. É muito complicado e perigoso. Como agora, Teixeira, a população está querendo mais bicicleta, eu mesmo tenho um carro, preferir agora bicicleta e caminhar. É bom ter espaço para a gente poder passar na circovia. Espero que eles ainda dêem um jeito disso aí para melhorar para o ciclista e para quem gosta de fazer a caminhada. Porque Teixeira agora quer saúde. Mesmo com a placa de proibido estacionar, os motoristas seguem quebrando as regras e ainda tem quem justifique que todo mundo estaciona errado. O senhor sabia que é proibido estacionar ao lado desses canteiros centrais e em ciclovias? Não. Então o senhor se estaciona porque não sabe que é proibido? Óbvio, todo mundo está estacionando. Do mesmo jeito, eu paro. Não sabia. Agora que está sabendo, não vai estacionar mais? Pronto, não sei, eu sei. Pronto, não vou parar mais. Pronto, é resolvido. Faltam guardas de trânsito para montar os infratores que se sentem mais livres para continuar estacionando de maneira errada. O secretário de segurança com cidadania de Teixeira de Freitas garante que progressivamente esse quadro vai mudar. É, brincadeira. Você viu ali, eu estou aqui impressionado, né? Carro da polícia militar, vou repetir, o carro da polícia militar bem estacionado na ciclovia. Se tem, essa imagem aí que a gente está vendo, está ali o número da viatura e tudo. 9.8703, 9.8703. Se eles que teriam que dar exemplo, fiscalizar, multar, poderiam fazer isso, não estão fazendo. Pelo contrário, estão estacionando no que a gente tem aqui, ciclovia, né? Que a gente tem ali uma passagezinha que a gente chama ali de ciclovia, tentaram fazer uma ciclovia, mas a coisa ficou solta, ninguém respeita, nem a polícia militar respeita, ninguém fiscaliza e aí é essa bagunça que a gente vê aí no trânsito. E a gente está falando de uma cidade em que bicicleta é um veículo muito utilizado, né? As pessoas utilizam mesmo. Eu até tentei vir trabalhar de bicicleta, fiquei aí, aguentei, suportei umas duas, três semanas, mas acabei desistindo, né, para não me machucar nesse trânsito maluco de Teixeira de Freire, porque ninguém respeita ciclista, ninguém respeita. É difícil ter uma bicicleta e tentar ir para o trabalho, se locomover de bicicleta aqui em Teixeira, porque é uma bagunça. Então, vamos lá.